O acidente foi no início desta manhã, por volta das 7h45, na Marginal 158, aqui em Pato Branco. A colisão foi entre um sandeiro e uma motocicleta Fazer 250. O SAMU foi acionado para atendimento de primeiros socorros ao motociclista que sofreu ferimentos leves. A vítima do acidente foi conduzida ao hospital para atendimento médico.